Olha aí pessoal, estou fazendo uma filmagem aqui para vocês de três lindas turmalinas naturais Olha aí 21 gramas as três pedras É excelente para quem quer encastuar Pedra de alta qualidade de cor Essa é a cor verde que todo mundo quer Olha aí Olha a transparência dessas pedras Para quem quer colocar num cordão Fantástico Você pode estar adquirindo essas pedras aí com o pastor Gilberto Vendo qualquer uma E é você que vai marcar qual que você deseja Olha só Três turmalinas naturais Terminação perfeita aí Natural Pedra natural Do jeito que saiu está na mão Olha aí Olha a outra Olha aí pessoal, terminada Perfeita Olha essa outra pedra Que canudinho extra Extra de cor Para você colocar aí Topo aberto Dá para ver a transparência do topo aqui na palma da mão Olha lá o topo Então é isso aí pessoal Estou mostrando para vocês de casa Se tiver interesse de adquirir É só entrar em contato aí com o pastor Gilberto As três pedras com 21 gramas Ok pessoal Estamos às ordens aí Essas pedras podem ser sua Grau de dificuldade de adquirir uma mercadoria dessa É muito grande Então você de casa Pode dar o seu like Compartilhar Também você pode Fazer seu comentário aí Estamos à sua disposição Valeu Um grande abraço aí do pastor Gilberto Um grande abraço